Lenha na fogueira Correnteza, saber da formiga e da fortaleza Que fez o rebanho e por baixo do muro Veio a mesa da sutileza Vévo e a leveza A gente precisa um minuto pra se amar Muita resistência A gente não pode parar de semear Mesmo nadando contra a correnteza Saber da formiga e da fortaleza Que fez o rebanho e por baixo do muro Veio a mesa da sutileza Lenha na fogueira A gente precisa ir cantando sem parar Vévo e a leveza Tem muitos segredos pra gente entender E se nadando contra a correnteza Saber da formiga e da fortaleza Que fez o rebanho e por baixo do muro Veio a mesa da sutileza Vévo e a leveza A gente precisa ir cantando sem parar de semear A gente precisa um minuto pra se amar Muita resistência A gente não pode parar de semear Venha na fogueira Tem muitos segredos pra gente desvendar Venha na fogueira A gente não pode parar de semear Venha na fogueira Tem muitos segredos pra gente desvendar Venha na fogueira A gente não pode parar de semear Venha na fogueira Venha na fogueira Venha na fogueira